Criminosos de olho no dinheiro do caixa de um sacolão, eles montaram um plano para invadir o lugar, está tudo fechado, os funcionários já foram embora, sabe o que eles fizeram? Primeiro os ladrões sobem no telhado para conseguir acessar a janela, já dentro do sacolão eles agem tranquilamente, olha a imagem, eles desligam uma das câmeras e arrancam o cofre que estava chumbado na parede. Aqui, 350 quilos de puro aço, em seguida o trio foge, quanto é que tinha de dinheiro dentro do cofre? Você quer saber? Dá uma olhada aqui, olha, o trio fugiu levando todo o dinheiro que estava no cofre, quanto tinha? Você vai ver agora na reportagem, balança. Foi pelo telhado que os criminosos invadiram o sacolão, em seguida eles pularam na laje e continuaram o plano. Os homens passaram pela janela da cozinha, que não tem grade, depois foram direto para o escritório. Esta outra câmera flagrou parte da ação, no local onde estava o cofre. Os ladrões identificaram um sistema de monitoramento que grava as imagens. De repente, um dos criminosos vai em direção à câmera e quebra o equipamento. Na sequência, a gravação é interrompida. Durou em média de 20 minutos, parece que já são pessoas que têm o costume de agir nessa área. As filmagens a gente só teve no começo e as filmagens do final só do setor de laticínio. O circuito de segurança registrou o momento em que os criminosos deixam o comércio. Três homens aparecem nas imagens. Eles usam um carrinho do próprio sacolão para carregar o cofre e vão embora. Funcionários do sacolão encontraram o local todo revirado quando chegaram pela manhã para trabalhar. O cofre de 350 quilos estava soldado nesta parede. Ele é soldado, com cantoneiras, barra, então já vieram preparados mesmo, com maquita para serrar, os ferros, tudo. O cofre era tão pesado que gastou um rapaz empurrando e dois dando apoio do lado para conseguir remover. E o valor que foi levado é do dinheiro que foi arrecadado aí do fim de semana? É, tem a venda de sexta, sábado e domingo, aproximadamente uns 48 mil reais. O piso da escada, que dá acesso ao escritório, ficou quebrado com o peso do cofre sendo arrastado. A porta também foi danificada. A grade da janela ficou retorcida. Hoje, na hora que abrimos a loja, foi uma dificuldade até para pôr para funcionar. Tivemos que esperar o TI chegar, eletricista, para conseguir fazer as ligações básicas para o sistema voltar a funcionar. A ousadia dos criminosos chamou a atenção do gerente do sacolão. Pessoas treinadas para fazer o mal, infelizmente. Em vez de usar o dom para fazer o bem, preferem dar prejuízo quem está trabalhando. Esta não é a primeira vez que o sacolão é invadido por criminosos. Não. Dia 6 de dezembro também tivemos a mesma forma. Porém, dia 6 eles não conseguiram levar o cofre. Dessa vez eles levaram. Então, outra vez levaram o quê? Ah, levaram bastante valor também. Foi próxima a véspera de pagamento da equipe. Então, levaram valor bem alto. Pagamento de fornecedores. Os responsáveis pelo sacolão chamaram a polícia e registraram o boletim de ocorrência. A perícia esteve no local e coletou provas para tentar identificar os suspeitos. Até agora, ninguém foi preso. Tchau.